Bom dia a você que está aqui no rincão do meu senhor, esse clima agradável como está aqui, mas também bom dia a você que nos acompanha de casa pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria poder entrar na sua casa neste momento e poder partilhar a palavra de Deus. Já quero começar louvando e bendizendo a Deus por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, que graças a esse sistema, um instrumento, a palavra de Deus pode chegar aí na sua casa. Eu sou o padre Elenildo Pereira, membro aqui da comunidade Canção Nova. Atualmente estou exercendo o meu ministério na nossa casa de missão lá no Mato Grosso, em Vazia Grande, Cuiabá. Será que tem alguém de Cuiabá por aqui ou do Mato Grosso? Com certeza assistindo, já vi um monte de gente levantando a mão aí. Então que maravilha, estou eu lá, juntamente com o padre Joaquim, também de padre, e os demais missionários. Uma missão que é uma bênção de Deus lá onde o Evangelho acontece. E nesta manhã estou aqui para poder assim partilhar com você a palavra de Deus. E um tema muito oportuno, que assim nós trabalharemos nesta manhã, é sobre a questão de ser santo, a santidade. Já pensa aí, já quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual o teu principal objetivo de vida? Qual a tua principal meta? Pensa de forma rápida aí. Rosinalva já pensou aí qual a tua resposta? Rosinalva, está pensando? Pensa direitinho aí. Então, você que está aqui, está em casa, pensa que você tivesse de responder essa pergunta, valendo uma viagem para a Terra Santa. Uma peregrinação com a Canção Nova e a obra de Maria para os santuários marianos. Qual a tua principal meta? Qual o teu principal objetivo? Qual a resposta que você daria? O que você tivesse de descrever? De modo imediato, quando esta pergunta é feita, qual o principal objetivo? Qual a principal meta? Isso e aquilo? Sobretudo, quando se faz para algum jovem e diz, olha, eu estou me preparando para prestar o vestibular, padre. Padre, eu estou me preparando para prestar o vestibular, logo em seguida eu quero ingressar na faculdade de medicina, de engenharia, disso e daquilo. É uma resposta imediata que quando eu faço, assim o faço para a juventude. Tem sempre em vista a profissão. Ou, às vezes, a realização do estado de vida. Padre, o meu sonho, a pessoa que é vocacionada ao matrimonio, é casar. Meu sonho, padre. Sobretudo, às vezes, as meninas. Meu sonho, padre. Já pedi para Santo Antônio e não chegou ainda. Estou começando até a querer mudar de santo. Eu acho que eu pedi para Santa Rita. Santa das causas impossíveis. Mas, de modo imediato, há sempre esta disposição das pessoas em pensar o seu principal objetivo, a sua principal meta, ou realizar a vocação, ou mesmo conseguir uma determinada profissão. Está tranquilo. Quando a pessoa, assim, quer ser vocacionada ao matrimônio, casar. Ser vocacionado ao sacramento da ordem, no meu caso, se tornar padre. Ou chamada à vida religiosa e para um determinado instituto, e para uma determinada comunidade, quem sabe a canção nova, e assim por diante. E é uma ótima meta. Um excelente objetivo. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, você que nos acompanha de casa. Esses outros objetivos são secundários. Ser padre é secundário, um que daqui a pouco eu vou falar. Ser médico é um objetivo secundário. Ser advogado secundário, ser professor secundário, ou qualquer outra digna profissão. Sabe qual deve ser o principal objetivo, a principal meta de cada pessoa? A santidade, ser santo. Esse deve ser o principal objetivo de cada um de nós. Depois vem os outros, todos os demais, que são necessários e importantes. Desde que esse seja o principal. Porque tem muito médico que não é santo não, viu? Tem muito advogado, só Jesus na causa. Está fazendo tudo o contrário. Tem muito professor, Exercendo a sua missão, Que é uma missão nobre, De ensinar, mas está fazendo tudo o contrário. Não está sendo santo. Tem muito padre, Já tem anos aí, Mas não é santo. Tem muita gente bem casada. Muitos filhos, Mas que não é santo. Ou seja, Qualquer outra coisa, Seja profissão, Seja vocação, Se a pessoa não for santa, Está perdendo o tempo, viu? Está perdendo o tempo. Por isso que, A principal meta, O principal objetivo, De cada pessoa, De cada ser humano, É exatamente essa, A santidade. E a gente não pode esquecer isso de jeito nenhum. Que eu não sei o que acontece, Que uma vez ou outra a gente esquece. A vontade de Deus é que todos sejam santos. Todos se salvem, E cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a principal vontade de Deus. Mas uma vez ou outra, Nós nos perdemos, Em meio às demais coisas boas. Eu não estou falando de coisa ruim não, tá? Que às vezes é fácil, A gente se perder no meio das coisas boas. Por isso que a gente tem que ter foco. Saber o que é essencial na vida. O que é o mais importante. O que é o ideal. Nós vamos aprender isso com o nosso Senhor. Vamos ver o que é que ele fala na palavra, A esse respeito. Se puder pegar a palavra de Deus, Em Efésios capítulo 1, Versículo 3 em diante. Olha só que coisa maravilhosa. Diz assim, Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual por meio de Cristo, Nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais do céu. Por meio dele, Antes da criação do mundo, Nos escolheu, Para que pelo amor, Fôssemos santos, E irrepreensíveis, Em sua presença. Calma aí, Deixa eu voltar um negócio aqui, Para a coisa ficar clara. Simbora nós de novo aqui. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual por meio de Cristo, Nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais do céu. Por meio dele, Antes da criação do mundo, Grave essa palavra. Nos escolheu para que, Pelo amor, Fôssemos santos, E irrepreensíveis em sua presença. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. A palavra de Deus, Que é viva, Que é eficaz, A palavra de Deus, Que é palavra de salvação, Para todos nós. Observe um detalhe, No versículo terceiro, Nos escolheu nele, Antes da criação do mundo, Para que fôssemos santos. Calma aí, Calma aí, Vamos analisar esse negócio. Ele nos escolheu, Antes da criação do mundo. Como assim, Rosinalva? Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Nasci no ano de 1989, No dia 8, Lá numa cidade chamada Castanhal, No Pará. Pensa aí na tua idade rapidinho, Para você vai entender o que agora vos falarei. E calcule aí nove meses antes, Ou sete, ou oito, Dependendo de quando você nascer. Eu nasci com nove meses direitinho, Eu esperei. Não me afobei muito não. Esperei o tempo. Só você imaginar, Que antes da tua existência, Antes de você existir como pessoa, Deus já tinha pensado na santidade da tua vida? Eu, Padre Elenildo, Antes de eu existir, Lá no Pará, Deus já tinha pensado na santidade da minha vida. Isso equivale a dizer em outras palavras, Antes de cada pessoa ser gerada, Antes de cada pessoa existir, Antes de Deus pensar nela ser santa. Olha só que coisa mais bela, Que coisa mais significativa. Deus pensa primeiro em sermos santos, Depois Ele nos cria. Não é o contrário, Ele cria depois, Deixa eu ver o que eu vou fazer com o Padre Elenio, Deixa eu ver, Eu acho que eu vou ser santo. Não, não é assim não a coisa, A ordem não é essa. A ordem é, Primeiro a santidade, Depois a existência. Isso equivale a dizer, Que quando nós não somos santos, Nós frustramos os desígnios de Deus. Olha só que sério. Não ser santo, É frustrar os desígnios de Deus, Para a nossa vida. Porque tudo que Deus quer, É a sua maior vontade, É a nossa santidade, É que sejamos santos. Por isso, Que eu vos digo, É urgente ser santo, Viu? É urgente ser santo. Se não estivermos sendo, É urgente assim o ser. Ser santo é urgente, Ser santo é atual, Viu? Não é coisa passada não, Viu? Cuidado. Ah, não, Esse negócio aí, Pai, Isso de primeira era assim. Olha o dedinho, Olha o dedinho. Olha, Não é não, Viu? Ser santo nunca foi, E nunca será uma coisa do passado. Ser santo sempre será uma coisa, É do presente. E como eu vos disse, Devemos colocar como meta principal, Da nossa vida. Porque se assim não colocarmos, Estaremos perdendo tempo. Mais do que isso, Não ser santo não só perde tempo. Não ser santo perde a vida. Que a vida, Ela só tem sentido, Quando nós vivemos na santidade, Quando nós correspondemos, Uma vontade de Deus, Quando nós vivemos conforme, Aquilo que Deus quer, Aí a vida tem sentido. Porque muitos, Têm perdido, O sentido de existir. Porque não tem buscado a santidade. Não tem buscado Deus. Que em Deus, Nós encontramos, A razão da nossa existência. Santo Agostinho, De forma poética, Ele vai dizer, Senhor, Fizeste-nos para ti, Inquieto estará o nosso coração, Enquanto não repousar em ti. Olha só, Rapaz, Fomos feitos para Deus. Que coisa mais bela, Que coisa mais significativa, Que cada coisa que existe, Tem a sua finalidade. Essa cadeira que você está sentado aí, Ela foi pensada para alguém sentar, E hoje é você. Estas câmeras que estão aqui, Uma lá na frente, Outra aqui, Do lado, Pega essa aqui, Vamos mostrar um negocinho aqui. Pode ficar, Você vai aparecer agora para nós. Esse negócio aqui, Focando aí, Em vocês e em mim. Para poder a imagem chegar lá, Quem está em casa. Isso aqui foi feito, Com essa finalidade mesmo. A ponto, Se essa câmera aqui, Não funcionar, Para transmitir a imagem, Pode tocar fogo nela. Não serve mais nada não. Mas não, Está muito boa, E continua boa. Para muitos anos, Servir para a evangelização. Mas a finalidade, Dessa câmera é isso, Transmitir a imagem, Para que chegue nas casas. Bem como, A finalidade desse microfone, É ampliar a minha voz, Para você que está aqui no rincão, Possa ouvir, Bem como você que está em casa. A finalidade desse sapato, Que eu estou pisando aqui, É estar no meu pé mesmo, Ou no pé de outra pessoa, Se fosse o caso. Mas, De forma confortável, A pessoa andar. Ou seja, Cada pessoa que existe, Cada coisa, Melhor falando, Que existe, Tem sua finalidade. E qual a finalidade, Do ser humano? Porque o ser humano existe. Senhor, Fizeste-nos para ti, E inquieto, Estará o nosso coração, Enquanto não repousar em ti. Fomos feitos para Deus. Por isso que a escolha nossa, Todos os dias tem que ser por Deus, Não pode ser o contrário, Não pode ser diferente disso. Que na medida que nós escolhemos o contrário disso, Nós frustramos os desígnios de Deus, Para a nossa vida. Porque a nossa existência, Ela é inclinada para Deus, Ela é direcionada para Deus. Por isso, Feliz do ser humano, Feliz da pessoa que entende isso, E coloca em prática. Todos os dias faz a escolha por Jesus. Então faça a escolha por nosso Senhor. Não é uma vez ou outra não, viu? Faça a escolha por Jesus todos os dias. Faça a escolha por Jesus de ser santo. Ele nos predestinou, Antes da criação do mundo, Para que fôssemos santos, E repreensíveis no seu amor. Então, ao voltar para a sua casa, Você que está peregrinando aqui na Canção Nova, Gostaria muito de pedir a Deus esta graça. Volte para a sua casa, Com desejo grandioso de ser santo. Mas grandioso mesmo. Não é uma coisa mais homenão, É aquele desejo forte, Aquele desejo para valer. Entendendo que a santidade está ao alcance de todos nós. Entenda uma coisa, Ser santo não é um privilégio de alguns, Não é um privilégio da maioria, Não é um privilégio de quase todo mundo. Ser santo é uma graça para todos. A gente olha para a vida dos santos. Esses mais próximos de nós, São João Paulo II, Uma vida brilhante. O homem que andou o mundo evangelizando, Levando a palavra do Senhor. A gente olha para uma santa dulce dos pobres. Uma santa brasileira aqui da Bahia. Um amor grandioso que ela tinha pelos pobres, Pelos mais necessitados. Que se gastou. Gastou a sua vida fazendo o bem. A gente olha para esses santos. Rapaz, mas sério, Como é que eles fazem esse negócio, Pelo amor de Deus? Como é possível um negócio desse? Rapaz, gostaria tanto, viu? A gente olha para um São Francisco de Arce. Rapaz, como é que o homem conseguiu viver a pobreza daquele jeito? A entrega daquele jeito? Rapaz do céu! Pai Santa Teresinha, olha só, rapaz. Uma santa que viveu só para Deus. A gente fica pensando, Como se fosse uma coisa tão distante, A ponto que não coubesse na nossa realidade. Não é verdade. Não é verdade. A santidade não é um privilégio para alguns. A santidade é uma graça para todos. Tanto é que eu comecei citando a carta de São Paulo aos Efésios. Antes da nossa existência, Deus pensou na nossa santidade. Não esqueça isso. Então é possível ser santo. Não só possível, É necessário ser santo. A ponto, se nós não formos, Estaremos frustrando os designios de Deus para a nossa vida. Estaremos frustrando os designios de Deus para a nossa existência. E quanto mais nós cristãos entendermos isso, Mais santo nós teremos. Deveria ser até uma coisa natural. Quando faleceu um católico, um cristão, Morreu um santo. E deveria ser natural essa expressão. Morreu um santo. Mas não, morreu fulano. Morreu o seu Zé. Morreu o seu Francisco. Morreu a Dona Maria. Morreu a Teresinha. Morreu a Josefa. Morreu a Astro Nilda. Deveria ser normal. Morreu um santo. Morreu uma santa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Estou vendo aqui que tem gente que tem mais de 35 anos. Um pouquinho mais velho que o Padre Elenildo. Pela cor do cabelo. Ou pela falta. Estou vendo aqui. Dá de identificar. Aqui tem uns anos a mais. Glória a Deus pelos anos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sobretudo quem tem mais de 50. Quem tem mais de 50 aí e quer se manifestar? Rapaz do céu. Glória a Deus. Quem tem mais de 60? Opa! O negócio da mão. 65. 70. 80. Olha ali. Um, duas, três. Rapaz do céu. Vamos dar uma salva de palmas para todo mundo dos 80. Glória a Deus. Rapaz, olha só, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Quanto mais anos de vida, mais santo você deveria ser, viu? Você que tem 50, 60, 80, deveria ser mais santo que o Padre Elenildo. E assim, sucessivamente, quanto mais tempo de vida, maior a santidade. Ou seja, esse desejo de ir crescendo na santidade. Olha como reza o salmista. Feliz de quem na lei do Senhor Deus, vai progredindo. Porque alguém que passou a vida inteira progredindo na santidade, rapaz, com 80 anos, pode canonizar. Pode canonizar em vida. 90 anos, rapaz, é que dá pra canonizar mesmo. Nem pra beatificação, já vai direto canonização. O que eu quero que você entenda com isso que eu vos falo, é que não dá para perder tempo, viu? Ele tem que ser santo e santo pra valer. Essa proposta do Padre Jonas, ou santos ou nada, tem que ser encarado pra valer. Colocado em prática pra valer na nossa vida. Que se assim o fizermos, na medida que os anos se sucederem, mais santos nós seremos. que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Ah, Padre, eu não consigo. Eu sou tão pecador. Dó de mim. Que novidade você me contou, você é pecador. Oh, novidade. Você tem que olhar por outro ângulo. Existe uma graça que atua em nós, sobretudo mediante os sacramentos, que nos dá a possibilidade de sermos santos. Nós, católicos, eu falo com toda alegria. Nós, católicos, temos todos os meios para sermos santos. Somos batizados. Somos alimentados com a Eucaristia. Somos confirmados através da Crisma. Dependendo o estado de vida, recebendo o sacramento da ordem, ou o sacramento do matrimônio. Quando pecamos, podemos recorrer ao Senhor, e a sua igreja através do sacramento, da confissão. Quando estamos doentes, podemos recorrer até o sacerdote, e ali ele poder nos perdoar dos nossos pecados, mediante o sacramento da unção dos enfermos. Olha só. O cristão católico, ele é acompanhado com os sacramentos. E na medida que ele recebe os sacramentos, o que acontece? Vai se santificando. Nós, católicos, temos todos os meios possíveis e imagináveis para sermos santos. Se não somos, não é problema da igreja. Problema, ó. Sou eu. É cada um de nós. Mas que bom que nesta manhã, você está podendo ouvir tudo isso, aqui na Canção Nova, aí na sua casa. E a partir de hoje, olha, santidade para valer, viu? Não perca tempo mais não. Padre, eu estava perdendo tempo, de agora em diante, não perca mais. Se você puder, passe no nosso confissionário. receba o sacramento da confissão e volte para a sua casa reconciliado com Deus. Porque uma primeira condição para sermos santos, e santos para valer, é não viver no pecado, nem mesmo os pecados veniais. Muito menos os pecados mortais, não vou nem entrar nesse detalhe. Ou seja, essa escolha por viver na graça, longe do pecado, longe. São João Paulo dizia, uma frase curta, mas muito significativa. ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. Lutar contra o pecado todos os dias, lembra uma coisa que o padre Jonas nos ensinou, que virou até um acampamento, quem lembra? Uma sigla. P? PHN, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Na quinta-feira, por hoje não, hoje, quinta-feira, de jeito nenhum. Só que não, sexta, opa, sexta-feira, aí é que eu não vou pecar, dia penitencial. Chega sábado, opa, sábado é que eu não vou pecar mesmo, dia de Nossa Senhora. Domingo, rapaz, domingo é que eu não posso pecar, dia do Senhor. Por hoje não. Segunda, rapaz, segunda também não, começando a semana de trabalho, querer pecar, de jeito nenhum. Terça, rapaz, terça não, segundo dia de trabalho. E assim, todos os dias, dizer por hoje não, 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 até encontrar Jesus no céu. Essa deve ser a escolha de cada um de nós. Então você que quer ser santo, e assim queira, porque antes de você querer, quem quis foi Deus. Antes de nós querermos, olha só, para que coisa bacana, rapaz. Sou encantado com o Nosso Senhor, cada dia eu fico mais apaixonado por Ele. Antes de nós querermos a santidade, Deus quis para nós. ou seja, se Deus que quis, e que Deus que quer, existe uma graça que nos auxilia, existe uma graça que nos acompanha. Então ninguém pode dizer, ah, eu não sou santo, porque eu não consigo, porque eu não posso, eu não sou capaz. Conversa furada. Conversa para a boa e dormir. Mas, quando chiclete. que todos nós, por graça, não é por mérito. Aqui que está. Ninguém é santo por mérito. Não. Se somos santos, é por graça. Mas nós temos a graça de Deus, que nos auxilia. Entre as graças, eu acabei de citar para você, as graças dos sacramentos. Então recorra aos sacramentos, viu? Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, quando necessário. Viva na graça de Deus. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós, e nós não podemos esquecer isso jamais. Em meio às coisas necessárias da vida, jamais podemos esquecer que o que é mais importante na vida é exatamente a santidade. Entendendo um detalhe, que na medida que nós nos santificamos, na medida que nós escolhemos pela santidade, nós vamos nos tornando mais humanos. Olha só que coisa bacana. Como é que nós nos tornamos mais humanos quando nós nos tornamos santos? Existe uma identidade de cada um de nós. Existe um modo como Deus nos pensou. Existe um modo como Deus nos sonhou. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Livro do Gênesis. Cada ser humano foi criado a imagem e semelhança de quem mesmo? Imagem e semelhança de Deus. Isso equivale a dizer que essa imagem e semelhança de Deus, ela vai vir na tona, ela se torna visível, transparente, na medida que nós nos tornamos santos. O santo é aquele que revela a verdadeira face do ser humano. E o ser humano revela uma outra face. Qual? A de Deus. E na medida que nós nos santificamos, esta imagem e semelhança de Deus vai ficando evidente, vai ficando clara. na medida que nós nos santificamos, crescemos na santidade, nós nos configuramos a Cristo. Mas também é verdade que na medida que nós pecamos, na medida que nós escolhemos pelo pecado, nós nos desfiguramos. Ou seja, a verdadeira figura, a imagem, ela é deturpada, corrompida. e pode observar que afeta até no físico mesmo. A pessoa que é de Deus, você já viu que ela está ficando mais bonita? Até isso, viu? Então, esfei aí, vou dar um conselho para você. Você que se sente feio, um conselho para você. seja santo, viu? Para dar uma melhorada até na cara. Porque na medida que nós somos de Deus, até fisicamente Deus vai nos transformando. E na medida que nós não somos de Deus, nós vamos nos desconfigurando, nos desfigurando. Olha só que coisa séria. A santidade nos configura, o pecado nos desfigura. Por isso que a escolha nossa tem que ser pela santidade. Não pode ser o contrário, não pode ser diferente disso. Na medida que nós nos santificamos, nós vamos nos tornando mais humanos. Aí você entende umas doidices que tem por aí. Doidice. Como diz no Nordeste. Doidice. A papulana é doido. Lagode usa essa expressão, não é? Está doido? Eu sou paraense, mas minha família inteira, minha descendência é nordestina, de Pernambuco, Águas Bela. Então, às vezes, até o meu sotaque é mais nordestino do que de outro jeito. Mas eu sou nascido e crescido. Não cresci tanto não, mas cresci o tamanho suficiente. Vou parar. Tem uns doidos por aí, sem juízo, pessoas, seres humanos, que já não se identificam como seres humanos. se identificam como animais. Já viram isso por aí? E está virando moda, viu? Recentemente, em Berlim, teve até um protesto das pessoas que se identificavam como cachorro. protesto. E várias... E fazendo... Inclusive isso, Rosinalva, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Latindo. Pessoas que se identificam como animais. Dá para você um negócio desse? O Brasil também, recentemente, não vou saber qual o local do Nordeste, uma pessoa se identificando como cachorro e andando no meio do shopping. Tem outra, se não lembro o país, se identificando como um cavalo pônei. Aí tinha um adestrador e tudo mais. Outra se identificando como árvore. Dá para você um negócio desse? Não. A gente ri para não chorar, viu? A gente ri para não chorar. Dá vontade de pedir um lencinho para a Esté, a Esté traz um lenço para mim. Mas como não vai dar tempo de pegar um lenço, a gente ri. Mas a coisa é séria. Mas o que está por trás dessas pessoas que se identificam com isso ou com aquilo? Não estão vivendo a santidade. Não estão buscando a Deus. Então, quando eu vejo isso, eu me compadeço. Eu faço a mesma coisa quando Jesus olhava para a multidão e via aquelas ovelhas, como se fossem ovelhas sem pastor. Jesus tinha compaixão, como descreve o Evangelho. É o jeito que eu vejo. Quando eu olho esse tipo de manifestação, esse tipo de coisas, essas pessoas se revelando desta maneira, se mostrando desta forma, eu digo, Jesus tem de misericórdia. Tem de compaixão. Porque o que está por trás é exatamente isso. Alguém que não busca a Deus. E aqui está um ponto muito importante que eu faço questão de destacar. Se nós não buscarmos a Deus, nós vamos nos perder. Porque a gente vai começar a se identificar com qualquer coisa que a gente vê na frente. Mas não é isso, não é essa a vontade de Deus. Se existe uma identificação nossa, e essa é a original, é nos identificarmos com Ele, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e não de outra coisa. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. E cada vez mais, nós precisamos assim o ser. Nos configurarmos a Ele, a Cristo. E não a outra coisa. De jeito nenhum. Então, se nós quisermos manter a nossa identidade, só tem um jeito. Sermos de Deus. Sermos santos. Não tem outra forma. Não tem outro meio. A não ser esse. Então, gostaria muito de pedir essa graça a Deus para você que está aqui. Para você que está em casa. E se proponha. Se proponha para isso. Eu comecei fazendo uma pergunta para você. Qual a tua principal meta? Qual o teu principal objetivo? Se não estava sendo ser santo, coloque, dá tempo. Que bom que está dando tempo. Que bom que nosso Senhor está dando esse tempo para você e para mim. Eu estou no início agora do meu ministério. Quatro anos de padre. Foi ordenado dia 7 de junho de 2020. No Santuário do Pai das Misericórdias. Bem naquele período grosso da pandemia. Então, estou iniciando agora. E a minha escolha hoje como padre é para ser santo. Porque ser padre e não ser santo, rapaz, é um prejuízo muito grande. É a pior escolha. Um padre que não escolhe ser santo, rapaz do céu. Todo mundo tem que escolher ser santo. Mas o padre mais ainda. Como representante de Deus. Como pessoa na crise. Nós, padres, podemos fazer muitas coisas. E assim o fazemos. Mas o principal que nós fazemos, e devemos fazer, é a administração dos sacramentos. Não pode fugir disso, não. E nós trabalhamos o tempo todo com o sagrado. Ou, como eu estou agora, falando da palavra de Deus, algo sagrado. Mais tarde, no Santuário, presidindo a Santa Missa. Em outro momento, absolvendo os pecados daqueles que me buscam. Dando um são dos enfermos para aqueles que estão doentes. Ou seja, o tempo todo, eu como padre, estou trabalhando com aquilo que é santo, que é sagrado. Imagine só eu trabalhar com aquilo que é santo, que é sagrado. Partindo da minha vocação. E eu não ser santo? Rapaz do céu. É um prejuízo tremendo. Terrível. Então, não basta ser padre. Não basta ser freira. Ser religioso. Ser membro de uma nova comunidade. Não basta ser casado. Não basta ter uma profissão. E uma boa profissão. Digna profissão. Justa profissão. Tem que ter mais. Tem que ser santo. Como casado, santo. Como padre, santo. Como religioso, santo. Membro de uma nova comunidade, santo. Aí sim. Aí a vida tem sentido. E aí a vontade de Deus se realiza na nossa vida. Mas a vontade de Deus só se realiza mesmo na nossa vida, quando a nossa escolha é exatamente essa. A escolha pela santidade. Não escolha diferente disso, pelo amor de Deus. Não escolha diferente disso. De modo nenhum. E eu digo mais para você. E não queira ser qualquer santo, não. Não queira ser um santinho, não. Não queira ser um santinho, não. Queira ser um santo para valer. Ou seja, a maior possibilidade possível de ser santo. E se inspire nos grandes santos. Na pregação eu citei, São João Paulo II. Santa Dulce dos pobres. Santa Teresinha do menino Jesus. Tem que se inspirar nos santos, viu? E não ser um santo qualquer. Há um santo para valer. São Pio V. Ele diz o seguinte a respeito. E darmos o máximo de nós na santidade. Todos os males do mundo são devidos aos católicos mornos. Vou repetir. Todos os males do mundo são devidos aos católicos mornos. Ou seja, aqueles que estão mais ou menos. Eu sou católico. É mais ou menos. Quando dá eu me confesso. Quando dá também vou na missa. Uma vez ou outra eu rezo o terço. Quando eu me acordo de madrugada eu rezo até com freio e rios. E assim vou seguindo a vida. Mas não tem aquele compromisso sério. Então não seja um cristão morno. Seja um cristão para valer. Seja um autêntico cristão. Lembra o que o Senhor fala na palavra do livro do Apocalipse? Ou quente. Ou frio. Morno. Vomito. Olha só. Ou quente ou frio. Morno e vomito. Nós não podemos ser cristãos mornos. Não. Temos que ser cristão para valer. Autênticos cristãos. Que vive o evangelho com autenticidade. Que vive uma vida sacramental em dia. Que não falta a missa de domingo. Mas nem que queira. Faz de tudo. Mesmo quando está viajando. Se é domingo. Deixa eu ver onde é que eu vou parar para poder participar da missa. Depois eu continuo a viagem. Ah não, não tem problema não. Está viajando mesmo. Só uma missa no domingo. Jesus não vai nem lembrar. Não vai nem lembrar. Não. Esse cristão autêntico. Que segue. Arrisca. Todas as regras propostas pela igreja. Todas as regras do evangelho. Eu concluo dizendo uma coisa para você. Ou nós fazemos a opção de sermos cristãos. Radicais com todo o sentido da palavra. Raiz. Ou sedotar nós vamos abandonar a igreja. Ou é cristão para valer. Ou nem pode dizer que é. Porque tem muitos cristãos dizendo. Não, não. Papai, eu até sou católico. Mas missa. Eu gosto só pela TV Canção Nova, padre. Eu já assisto pela TV. Está bom. Confissão. O pai não gosta muito de confessar com o padre, não. Porque padre, não é? Homem igual nós. Comedor de chibé. Bebedor de açaí. Que católico danado é esse? Que cristão danado é esse? Não. Tem que ser cristão para valer. Que se confessa. Que vai a Santa Missa. Que faz jejum. Que faz penitência. Que segue aquilo que a igreja indica. Então, se você quiser ser santo. Seja santo para valer. Ninguém é bom. Se não deseja todos os dias ser melhor. Seja descontente na santidade de vida. Seja descontente. Não se contente com a santidade na qual você chegou. Seja descontente. Todos os dias queira ser mais santo. Mais santo. Mais santo. Cada dia da sua vida mais santo. Mais santo. Mais santo. Mais santo. Até encontrar Jesus na glória. Porque se insistir no teu coração. No meu coração. Esse desejo de ir crescendo na lei de Deus. De ir crescendo no amor de Deus. Rapaz do céu. A nós vamos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. E qual a vontade de Deus para a nossa vida? A santidade. Te convido a ficar de pé por um instante. E já nos preparando para receber Jesus. E eu quero pedir essa graça. A Ele. Porque eu repito. Ser santo é graça. Não é mérito. A graça de sermos santos. Porque nós só iremos morar com Deus no céu. Se formos santos aqui. Que tal o negócio também. Rapaz. Rosinalva de Deus. Hoje tu mora onde mesmo Rosinalva? Eu moro no condomínio Padre Léo. Condomínio Padre Léo. Aqui na Canção Nova. Aqui na Canção Nova. Você é missionária? Sou missionária. Sabia disso não? Sou missionária. Fala 13 anos. Brincadeira. Eu sabia sim. É só para zoar com ela. Rosinalva só tem um jeito de você ir para o céu. Viu? Mesmo sendo missionária. Sendo missionária. Aí que o bicho pega. Nós missionários. Aí é que o bicho pega. Nós deixamos nossas casas. Nossos pais. Planos e projetos pessoais. Para abraçar uma vocação. Cheguei aqui em 2009. Tu chegou quando mesmo? 2011. 2011. Um pouquinho depois de mim. Se a gente não entender que nós estamos aqui, Rosinalva, para ser santo. Rapaz, não valeu a pena ter deixado as coisas não, viu? Deveria estar lá e não parar. Lá em casa. Com a minha vida. E se eu fosse seguir aquilo que são os meus pais? Meus pais tiveram 17 filhos. Eu tenho 19. 19? 19. Ganhou de mim, então? Rapaz, isso é uma disputa aqui. 17, 19. É menino demais. Menino para dar, para vender. Ainda sobra muito para negociar no final de semana. Se eu fosse seguir os passos do meu pai, eu ia ter uns 18. Mas não, por vocação, eu escolhi ser padre. Mas mais do que ter escolhido ser padre. Mais do que você ter escolhido ser missionária e missionária da Canção Nova. Pô, só que chique, rapaz. Rapaz do céu. A tua escolha, Rosinalva, tem que ser por ser santa. E não pode ser diferente disso. A minha escolha como padre da Canção Nova não pode ser diferente disso. Mas a sua escolha como casado, como religioso, como padre, você que está nos acompanhando de outro lugar, tem que ser pela santidade. Então vamos preparando o nosso coração para receber Jesus nesse momento de adoração. E aproveite, já que Jesus estará conosco. Aproveite para se colocar totalmente na presença dele e assim ele dá a você toda a graça necessária, sobretudo a graça de santidade. E cantemos juntos. Pedindo a graça a Deus de desejarmos a santidade. Peça, coloca a mão sobre o seu coração e diga, Senhor, eu quero desejar a santidade. Em tantos momentos eu não desejo, Senhor, a santidade. Eu reconheço, eu desejo outras coisas. Mas nesta hora, Senhor, eu vos peço, dai-me a graça de desejar a santidade. Dai-me a graça de buscar as coisas santas, as coisas que elevam a minha alma. Senhor, libertai o meu coração das coisas que me levam, Senhor, para o inferno. Senhor, dai-me a graça neste dia de eu desejar as coisas do alto. Dai-me a graça, Senhor, de eu desejar aquilo que não passa, a santidade de vida, Senhor. Os santos ou nada mais querem ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais querem ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais querem ser. 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 Vivendo a dor e sofrer Os santos ou nada Os santos ou nada Mas queremos ser Os santos ou nada Os santos ou nada Os santos ou nada Mas só vocês, os santos Os santos ou nada Queremos ser Os santos ou nada Os santos ou nada Os santos ou nada Os santos ou nada Mas Nós não queremos ser nada A nossa escolha é por sermos santos E eu peço de fato a Jesus que esta seja a tua escolha A escolha que brote lá do mais profundo do teu coração Não seja uma escolha superficial não Movida pela emoção ou qualquer coisa do tipo Não, seja uma escolha real Escolher pela santidade Porque esta é a melhor E mais nobre escolha que você pode fazer É a mais nobre escolha que eu como padre posso fazer Eu diria mais Escolha pela santidade E dentro do possível Ajude outras pessoas também a escolher Pessoas que Estão achando que santidade é coisa de São Francisco Santo Tomás de Aquino De Santo Agostinho De Santa Terezinha Não A santidade Não é um privilégio De alguns ou para alguns A santidade é uma graça para todos E que bom que é Uma graça para todos E cada um de nós Do nosso modo Do nosso jeito A partir da nossa vocação Eu tenho que ser santo como padre Não pode ser diferente Você que é casado Vai ser santo como casado E quantos casais Foram santos Entre eles os pais de Santa Terezinha Quem sabe você que está aqui É o próximo casal santo Que pode ser até beatificado Canonizado Independente de ser Posto em evidência Você precisa ser santo Escolher pela santidade Escolher pela santidade E ser o seu maior desejo O teu maior propósito E ao mesmo tempo A tua principal meta E aí E aí E aí E aí Obrigado.